...formando consultores políticos, como organizar, formatar, redigir e apresentar um plano de marketing político eleitoral ao seu cliente. Isso aqui é um curso, não é uma palestra. Curso quer dizer o quê? Você tem uma dúvida, você interrompe e tira a dúvida. Quem está aqui na frente é obrigado a te dar a sua dúvida. Por isso ele está aqui na frente. Não é uma palestra, não vai ser falado e vocês ouvindo. Surgiu dúvida, levante e faça a pergunta. Não existe pergunta burra, existe resposta imbecil. Pergunta burra não existe. Toda pergunta é válida. Ok? É baseado nesse livro, tá? O marketing eleitoral, o passo a passo do nascimento do candidato, o plano organizar, formatar, redigir e apresentar, que vocês ganharam, cada um de vocês ganhou um exemplar, que vai servir de apostila. É em cima desse livro que nós vamos fazer todos os exercícios. Não pensem que esse curso vocês vão apenas ouvir. Vocês vão trabalhar. Nós vamos passar informações de quatro campanhas reais que nós fizemos, eu, Caio, a Carla, enfim, a nossa equipe toda. Nós fizemos quatro campanhas. Eu selecionei as 248, 250 campanhas. Selecionei quatro campanhas de prefeito que nós fizemos. São dados reais. Pelo amor de Deus, não coloquem isso na internet. Porque tem um imbecil que colocou essa porra na internet e eu tive que achar o cara e pedir para ele tirar. Porque isso aqui é real. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não é exercício de fantasia. Então as pessoas que estão aqui são pessoas reais. São prefeitos, eleitos e reeleitos, tá? Então isso aqui não é para colocar na internet, ok? Se não, a gente põe um, pode fazer uma brincadeira com uma fantasia. Se a gente quer trabalhar com a realidade, é isso aqui. Mas eu não posso passar ele para a internet, ok? Muito bem. Isso aqui são os quatro exercícios que vocês vão receber já já. Por isso que vocês têm que vir e trazer o laptop, né? Foi colocado lá. Era obrigação trazer o laptop para poder copiar isso e jogar para dentro, ok? Estava colocado no folder. Quem leu o folder inteiro sabia que tinha que trazer o laptop. Marketólogo e não marqueteiro. Por quê? Eu tive um professor chamado Cid Pacheco, professor da UFERJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos ensinou que nunca se deixa ser chamado de marqueteiro. O final eiro na língua portuguesa é altamente depreciativo. Para quem não sabe, quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, eles abriram as prisões e mandaram os degradados, assassinos, intupradores, veio tudo para cá. Veio tudo tomar conta desse país aqui. Então esse pessoal que veio para cá era um pessoal desqualificado. Quem nasce em Moçambique, que foi uma colônia portuguesa, era moçambicano. Quem nascia em Angola era, e é, angolano. Quem nasce no Brasil seria brasiliano. Mas foi brasileiro, porque era aquele povinho que veio para cá. Então brasileiro, puteiro, coelho, doleiro, maconheiro, motoqueiro, bagunceiro. Quando você tem uma Harley-David, você é motociclista. Chama um cara de motociclista, motoqueiro, e bate. Chama um design de joia, de joalheiro. A joalheira é quem vende. Eu sou design de joia. Então nós somos, do mínimo, marketólogos. O objetivo? Facilitar e promover a imagem do candidato e a campanha eleitoral propriamente dita. Esse é o objetivo de ser um profissional em marketing político eleitoral. Os votores são profissionais altamente qualificados, capazes de apresentar uma importante ajuda a qualquer candidato político no mandato, sobre a forma de reavaliação de oportunidades, estratégias e táticas, oferecendo divisão de fora para dentro, para oferecer a compreensão da realidade. O consultor, eu tenho uma placa lá no meu escritório que diz o seguinte, nós estamos aqui para resolver problemas e não para criar mais problemas. Se eles já levaram o carro no mecânico, o mecânico falou, ih rapaz, essa peça você vai ter que achar, porque eu não tenho como resolver. Porra, você vai resolver um problema, meu, você está me dando mais de um problema? Você está me devolvendo um problema? O consultor não pode devolver um problema, ele tem que devolver a solução. Por isso ele é um profissional altamente capacitado. O profissional de marketing político eleitoral é um profissional multidisciplinar. Por que ele é multidisciplinar? Quais são as ciências que interferem em uma campanha eleitoral? Vamos começar a elencar? Sociologia, o que mais? Antropologia, psicologia, psicologia de massa principalmente, política, ciência política, mercadológica, marketing, propaganda, jurídica, televisão, rádio, um pouquinho de cinema, um pouquinho de teatro, contábil, comunicação em todas as suas vertentes, administração, planejamento, internet, redes sociais. Estão começando a ficar louco ou já pode parar? E fisioterapia para poder coitar tudo isso, né? Fonodialogia, saber... Puta, você matou a pau. Saber quando o seu cliente precisa de um fonoaudiólogo. Como é que você sabe? Você tem que conhecer ao menos as técnicas de oratória, que é outra matéria que vocês vão ter que conhecer, para poder saber. Ali tem um vício de linguagem, ali tem um erro de dicção, ali vai ter que corrigir através de um fonoaudiólogo. Então você tem que conhecer também como observar os defeitos que um fonoaudiólogo pode resolver. E aí, gente, como é que fica para saber tudo isso? Muito estudo. Estão percebendo a encrenca que vocês estão arrumando para a vida de vocês? É isso que vocês querem, né? Vocês têm certeza, né? Eu pergunto isso sempre para o meu filho, para o juro e para a carta. É isso que vocês querem? É ralo 24 horas. É antena, antenado 24 horas. Nós não temos sábado, não temos domingo, não temos feriado. Nós não temos. Esse privilégio que vocês têm, nós não temos. E isso é a vida de um construtor político. E o briefing é justamente o primeiro passo, nesse sentido de ouvir o que você, como candidato, quer falar. O que você, como candidato, expressa. E como que, a partir das demandas do cliente, eu posso afinar com as demandas da população. Então, o primeiro passo é saber quais são as demandas do cliente. O que ele deseja. O que é um briefing? Por isso que não ocorre toda vez que uma informação passa de um ponto para outro. E o propósito de organizá-lo corretamente é o de assegurar a passagem da informação correta, da pessoa certa para a pessoa certa, na hora certa, da maneira certa, com o custo certo, segundo o Sampaio. Conjunto de dados fornecidos pelo anunciante para orientar a sua agência. Elaboração de um trabalho de propaganda. Show, top. Sem dados. Online. 1995. Esses são dois conceitos de briefing, tá? Vocês percebem. Você tem o conceito de briefing para marketing mercadológico, né? O que é o briefing para nós? Então, para nós, no marketing político, nós começamos o briefing, a operação do briefing é isso aqui. É uma qualia interna, tá? Alguns de vocês, eu sei que tem uma pessoa aqui, deve ter mais gente que fez o briefing com a gente. Então, é isso. É uma reunião das pessoas mais próximas do candidato, para nós tentarmos sentir o tom que o candidato, no dia a dia, passa para aqueles que o servam. É o primeiro elemento. Então, lembre-se, lembre-se do primeiro conceito sobre o que é ser candidato. O que é ser candidato? É ser um líder, não é? Se você não ganha o voto nem da sua mãe, você vai se candidatar para quê? Para gastar dinheiro, né? Então, assim, a sua mãe, a sua irmã, a sua mulher, os seus filhos, aqueles seus funcionários mais antigos, essas pessoas que servam o candidato, são as pessoas que vão ter a melhor informação, mais qualificada informação sobre como o candidato se porta. Senhor, antes de começar, então, a preencher a planilha número 1, vamos falar um pouquinho sobre a campanha eleitoral, tá? O que é pedir voto e o que é marco? Pedir voto. Senhores, o voto é um favor que o eleitor faz para você. Você já percebeu isso? Você pede o voto. O eleitor está fazendo um favor a você, votando em você. Ele não é obrigado a votar em você. A maioria dos candidatos tem como concepção que eu vou sair para pedir voto e que eu vou falar com o eleitor e o eleitor vai votar em mim, porque eu vou falar para ele votar. Não. Ele vai prestar um favor para você. Ele vai fazer um favor em votar com você. Toda vez que você encontrar alguém, você tem que pedir o voto. O voto se pede. Senhores, vamos lá dar uma olhadinha aqui na 1. Rapidinho. Campanha para aplicar o nome do candidato, apelido, partido, cidade e breve história. Nome do concorrente de partido, proporcional, ligado ao candidato, com região, segmento de atuação, da oposição, com região, segmento de atuação. Três homens fortes que puxarão voto, que ainda não são vereadores e vão ser candidatos. Com o maior número de votos que não são os vereadores, com o menor número de votos que não são os vereadores que podem ajudar ou complicar nossa vida. Quantos votos acredita que tem hoje? Situação do atual. Se for o nosso cliente, né? Eleição, não é eleição, avaliação de educação, apoia, não apoia. Enfim, como é que essa história aí está aí no briefing, tá? É isso aí. Vamos preencher que já tem... Tem turma que já preencheu, hein? Tem turma que já preencheu. Sim. A resposta que está na cabeça do eleitor e que ele quer saber. Certo? Planilha 2. Nós vamos achar. As qualidades do candidato, os defeitos, o plano de governo parlamentar, a bandeira de trabalho, o plano de governo vai em anexo, tá? Bandeira de trabalho, promoção, como se sabe em as notícias na cidade, as possíveis alianças, nome para vice, número de filiados dos partidos, número de candidatos a vereador, posicionamento na eleição, tá? Quem é o concorrente 1, qualidades dos defeitos de concorrente, partidário, nome para vice, número de filiados dos partidos, número de candidatos a vereador, tudo isso na planilha 2. Isso aí são qualidades dos defeitos, né? São motivos. Nós estamos procurando a imagem. É assim, ó, 27% é 9.180 votos. É isso. Do eleitorado frontal. É isso que a gente tem, então. A gente tem 27, então. 27%. Então, é isso que a gente tem, coloca aí embaixo. Certo? Isso. Aí a gente pula de 51% e de 34 mil. Por não possuir histórico, político, Poder de 20%. Pode ser. Deveremos. Deveremos. Construir. Construir. A imagem. A imagem. 41.510 votos. 21. 41.510 votos. 41.510 votos para consagrar o dever. Agora, objetivos. Isso. Sociol! Certo! Minha! 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 Minha!